hum 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 então como eu falei né, não vou lutar isso aqui de novo não precisa tá, você vem comigo calma Max, acabou de chegar e já mandou as duas frases que você mandou na noite e acabou a live, calma tá, pega a prisioneira aqui faltaria a veterana ser Ray pode ser e aí tá, vamo lá agora pra ver se tá funcionando a parada que eu quero mostrar que a gente vai criar uma unidade de cabelo aqui gente, que eu tenho que ser um cara dos cabelos né velho, vocês me conhecem então se a gente vem numa numa cidade, por exemplo essa daqui tem que eu tô com o exército inteiro aqui comigo né hum, eu acho que eu vou dispensar esse exército por hora velho, eu vou gastar uma influência pra isso, mas vou tirar todo mundo aqui que não que não é o Ifrit que aí eu não tenho custo de manter feito, pronto o resto pode se virar aí gastar um pouco mais de coesão aqui então se eu ir ali pra tubeless por exemplo vamo lá eu vou ter aqui esse botãozinho aqui ó tem que colocar o tipo de recrutamento né o que que é esse botãozinho aqui? ele vai colocar pra eu recrutar as unidades do jeito que elas são no jogo né então as unidades normais dos Aziray ou a unidade customizada o que que é a unidade customizada? você vê que vai aparecer aqui ó todos esses montes de elite ali elite recruit, tá vendo? então se eu clicar com o direito neles você vê que eles não evoluem pra nada né aí com esse mod do Warband eu posso selecionar shift segurar o shift, clicar com o esquerdo e ele me abre esse painel aqui o que que é esse painel? eu posso montar toda uma árvore de uma unidade desde o começo até o último tier dela do jeito que eu quiser arma, armadura, montaria força, atributo que ela tem então tudo isso que você pode customizar então você pode fazer um grupo só seu e nenhuma unidade do jogo vai ter então isso aqui dá um trabalho mas vai valer a pena então minha primeira unidade já que é um carinha de camelo que eu quero eu quero um cameleiro descamelado descamelado por que eu queria descamelado? porque ele vai ser o nível 1 ou seja ele não tem um camelo então ele é um cameleiro descamelado certo? essa vai ser a primeira unidade ele obviamente vai ser uma unidade de tier 0 e 1 na verdade 0 né porque é level 1 vamos ver o que eu posso botar pra você aqui chapéu de mercador pode ser estiloso então você pode escolher 4 variantes cada uma dessa aqui representa uma variante que vai aparecer no mapa então se você tiver 4 pode ser que aconteça uma variante de 1 a 4 lá aí você vai escolher tudo vamos fazer algumas só pra gente brincar um pouquinho cimeiro com protetor de pescoço inclusive se eu puder filtrar aqui pela cultura do Zazen Ray eu acho que fica mais legalzinho né hijab vamos botar um hijab tocado rural turbante turbante capa põe uma pedra de leopardo não é pedra de leopardo não põe a... guarda ombro de couro humilde guarda ombro de couro aqui peitoral peitoral a gente vai colocar sei lá hummm túnica plebeia nossa mas ainda ah essas DP não é do mod de desmbramento não é culpa se colocar ela vestido curto da aldeia, vestido submedido veste longa simples pode ser esse aqui é um bicho de colorido camiseta plebeia, veste rasgada não, tem que ser uma roupa inteira né velho pode ser uma dessa aqui bota acho que bota não vai ter muita coisa pra colocar se tem uns bocacinhos pode ficar com essa daí mesmo se você tá luva também não tem nada pode ficar com essa braçadeira aí deixa eu tirar a cultura que vai aparecer alguma é a gente vem aqui pode colocar a braçadeira pra todo mundo só uma variante humilde a cultura da unidade é a Seray é bom eu quero como arma já que ele vai ser um cameleiro descamelado ele tem que ser treinado na arte de usar armas de aste né porque quando ele pegar a montaria ele vai ser uma unidade de cavalaria então tem que ter arma de aste vamos colocar um pouco de acho que 40 o valor base se não me engano eu posso eu devia ter pegado o template mas depois eu pego que ele já vem com os atributos da unidade vou botar uns 15 de lançamento e atletismo uns 25 eu não sei se vai ser forte mas é mais ou menos por aí que fica as unidades no começo montaria ele tá começando então montaria 10 só pra falar que tem então vamos lá a primeira arma dele vai ser deixa eu esquecer de fazer com a arma dos Aziray só só parece escudo nesse caso então bastão boa arma de aste de duas mãos não falo de qual cultura que é isso fogareiro o que é fogareiro? pedregulho ah é um negócio de de cerco lá né o bagulho de fogo que se arremessa se não me engano lança curta simples lança curta simples uma boa arma de aste de uma mão tá essa aqui é uma das armas que ele vai segurar e o outro pode usar forcado pode ser, pode ser um forcado um forcado de ferro só pra falar que é mais 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 arma né ahn segunda arma sua acredito que pode ser você é uma unidade de level 1 né acho que um escudinho bem bosta assim só pra falar que você tem level 3 aqui é a arma 3 acho que uma faca de arremesso nenhuma unidade do jogo usa faca de arremesso até onde eu sei ou talvez eu deixe pro level 2 faca de arremesso tá aí aqui eu poderia escolher a montaria se eu quisesse alguma mas eu não quero aqui é a barda né aí beleza eu criei essa unidade aqui o camelô descamelado é a minha primeira unidade certo? aí eu vou colocar aqui ó ah eu quero que ela ela vai evoluir pra alguma coisa né então eu coloco a ADD ele vai criar uma outra unidade aqui ó Elite Soldier 0 aí ele vai aparecer aqui Elite Soldier 0 se eu fechar esse painel agora ele já vai aparecer aqui ó tá vendo? então tem aqui o camaleiro descamelado primeira unidade que eu criei com as variantes tudo aqui ó e aí depois vem a segunda que eu criei então você vai a mesma coisa shift, clica e pode dizer o que você quiser aqui nela véi customizar como você quer a level 1 eu já quero que ela seja um camelo então eu já vou colocar aqui pra ela que ela tem que ter um camelo vai ser um camelo de caravana que é o piorzinho certo? camelo de caravana é eu posso até copiar aqui um template de alguma unidade ó se eu quiser por exemplo eu quero pegar aqui o próprio cameleiro tem aqui o cameleiro não esse que é o meu né peraí não tem como filtrar por letra mas tem o cameleiro por aqui é nem que eu vi então se vocês tiverem alguma sugestão aí de que vocês querem que eu faça de humanidade aí ac-rapes a campanha manda aí véi pra gente explorar e brincar com esse mod aqui porque dá pra fazer muita coisa legal será que é porque eu coloquei tier 1? humm não lembro que tinha o camelo experiente guerreiro tribal não então elite soldier zero é o que eu tô criando cavalgando de camelo jaoal é esse daqui mas lembro que tinha outra unidade de camelo bom só tem aquele jaoal deixa eu ver como é que é o status dele ver se é uma unidade que dá pra usar como base então ele já pega aqui os status nossa é muito muito level alto não tá esse é o primeiro level 40 tem que ser o level 60 de arma de aço não quero que ele seja bom em arco aqui um 25 agora desse daqui bs também não precisa arremesso tá muito alto beleza atletismo pode ser uns 45 montaria 40 acho que tá ok não tá tão roubado não qual que vai ser a unidade aqui eu só vou ter o cameleiro descamelado acho que vai ser o ca... ma... camaleiro é o cameleiro ahn... cameleiro pode ser um cameleiro iniciante ou iniciado 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 mas eu falaria focado em sabre tipo aquelas guerreiras do deserto tem sabre ou não? não sei se tem inclusive se eu for fazer mais unidade que vocês sugerirem acho que eu deveria fazer é... do seguinte jeito né então por exemplo peraí esse cara aqui ele vai evoluir pega aqui pega aqui o cameleiro o cameleiro descamelado tá... cameleiro descamelado tá... aí eu coloco esse cara aqui pra vir daqui então é esse cara aqui então é esse cara aqui ele vai sofrer o upgrade pra cá cadê o cameleiro? iniciado beleza ahn... oh caralho que bosta não sei se ele vai apagar a unidade inteira ou se ele faz uma... peraí que ele vai apagar a unidade inteira peraí a minha ideia é a seguinte ai eu tenho que customizar esse cara aqui se eu fizer assim aqui camada iniciado aqui já é tier 2 já né eu queria que eu tenha usado o tier 1 também eu posso evoluir depois pra fatalia de sabre também acho que não tem problema não né sei lá ou melhor camada iniciado camada iniciado eu tô perdido aqui qualquer mesma unidade eu tô perdido de dados o que eu fiz calma aí esse cara é esse aqui que me quebrou eu tô vendo ok... aí esse cara vai evoluir para o camelo lá camelo... eu vou colocar esse aqui camelo iniciante né camelo iniciante né camelo iniciado camelo iniciado agora tá certo né tá certo, tá deixa eu ver se eu consigo fazer essa unidade que você falou aí então ele pode ir tanto pra cavalaria que vai ser o primeiro camelo ali ou ele vai vir aqui e fala o nome para a unidade a primeira unidade de sabre aí vamos procurar um sabre enquanto isso aqui é tier 3 então vamos ver se a gente acha um sabre cimitarra não é sabre aí tem ataque de arremesso, ataque de arremesso é massa mas... será que cimitarra fica bacana? não sei se cimitarra é tão curvado quanto a gente quer sabre saborosa é foda ai ai sabres saborosos grandes sabres saborosos não tenho louvor dos Azeray tier 3 tem tier 2? carai, não é possível carai, não é possível acolchoada vai ficar feio luva chapeada reforçada abraço com o Tala essa daqui essa daqui essa fica bonitinha peitoral isso aqui eu vou tentar fazer com a armadura da Azeray dá pra fazer com a mara de anéis essa daqui tem uma malha anilada também a gente pode fazer com as duas malhas de anéis que tem aqui então Luva Já coloquei Bota Não tem bota do Zazerade Nenhum tir Caralho Placa laminada Ok Esse aqui tem que ser mais treinado na arte de mamão Que é a cemitarra de mamão Que é até onde eu me lembro Esse aqui acho que você nem vai ter Tem alfanja aqui Talvez sem a cultura da Zeray Eu acho uma espada curvada Alfanja mais curvada que cemitarra Eu acho Cemitarra Escudo Faca Falsa Foice Sacho Sabre simples aqui Sabre de ferro tier 3 Sabre simples Também é tier 3 Ah então beleza Vai ser Dois sabres simples E dois sabres de ferro Beleza Beleza Aí depois Esse aqui pode ser uma variante 100% de DPS E outra mais tem Escudo tier 3 Esse daqui Ou escudo redondo curvado É acho que é bonitinho Ok Deixa eu salvar Porque Não quero perder as unidades Dá um trabalho fazer isso aqui Mas é muito legal Pena que eu não peguei Desde o começo Eu teria que fazer um exército Desde o começo Completamente customizado Meu Aí quando você começa a customizar Você vê que já começa a aparecer aqui Algumas tropas Então a do tier 2 já está aparecendo aqui A do tier 3 aqui também O cameleiro E o sabres saborosos É muito legal Você já pode recrutar direto Depois você customiza A unidade Eu só queria poder Customizar essa level 1 Melhor Acho que aqui Eu posso agora Recruta Meu recruta Ele vai ser Da cultura dos Aziray Normal Vai começar usando Capuche de couro Ou Ela tinha um turbante A tier 0 Um tocado rural Na verdade Aí ele vai ter Incríveis 25 em uma mão 10 aqui 10 aqui 10 em arremesso Eita As armas Que eu vou colocar Para ele Marteira de feijão Não Sacho é uma arma bacana Porque Sacho Dá para dar uma brincada Sacho é faquinha Na verdade Eu não quero todos os tiers Senão eu vou botar Uma arma fudida Para ele Para de madeira Não Faca Falsa Chicote Chicote de cavalo Espada de mamão Realmente o chicote Parada Será que ele faz um Foi-se É arma de fazendeiro Um recruto Está treinando Acho que é justo E por último Pode ser A massa de milícia Pode ser Eu quero pegar A arma da guarda E vir Lutar para ele Pedra Poderia ser Pedra É muito Muito baldido Alição metralha Pedregulho Daga de arremesso Do planalto Daga de arremesso Se eu acho que Arremessar a daga Dá para acreditar Aqui não quero que nada Aqui também não Capa Se eu não vou usar nenhuma Aqui Aqui Tune que a plebeia pode ser A camisa plebeia também pode ser Veste rasgada Ahn É isso daqui Luva Um braço colchoado Pode ser né É o mínimo Uma luvinha aí Aí esse cara vai Sofrer upgrade Para O meu Cameleiro Descamelado Ele começou a criar Uma unidade nova Olha a impressão minha Que em teoria O camisleiro Ele era um dos recrutos Também né Era bem isso que eu queria fazer Na real Eu queria que eu ficasse O recruto E depois viesse para esse Esse aqui já veio tier 2 Eles não querem que viesse tier 2 Hummm Então tira esse cara aqui Upgraded from Pô agora buguei velho Eu não consegui deixar o cara tier 1 Mas que já veio tier 2 Me quebrou Tudo bem vai tier 1 No começo da campanha Depois eu monto uma do zero Antes de começar a jogar em live E é isso Na próxima campanha A única coisa que eu quero montar aqui agora Para continuar É Um Cameleiro Arqueiro Cameleiro arqueiro né Naturalmente vai ter arco Pouco level alto aí Aqui pode ser uns 45 Porque ele não vai ser tão De briga Corpo a corpo Um arremesso também Montaria uns 50 Inclusive eu nem Costumei direito Sua armadura né Viguinho Você tá do jeito que eu Te montei Então você tá com umas Hs rilhada aí Não vai ter arremesso não Arpão Arpão florestal Pode ser o arpão vai Tier 3 Se bem como você é um caminheiro iniciado Eu acho que você não precisa nem ter arma à distância Eu acho que é uma coisa Que seria muito level alto Lanças Cadê as lanças Valeria pesado Lança de aço refinado Pode ser Aço refinado Essa lança é estranha É Pique refinado Camilleiro Beto Carreiro Mas aquele scotch nem dano dá Na real Acho que ele dá pra consertar A parada aqui Se eu ver que ele não some a parada Quando eu monto Se eu vier pra Esse daqui E eu remover Aí eu venho nesse recruta aqui Coloco que ele dá upgrade Pra esse cara Aqui Que por algum motivo não mantenha o nome Camilleiro descameleiro descameleiro descameleado Aí esse cara Ele pode dar upgrade para Os sabres saborosos Primeiro cameleiro que tá mais perto Camilleiro iniciado Que pode dar upgrade para Um cameleiro Arqueiro Agora acho que vai estar certa A linha aqui É, agora tá certo É só esse cara aqui Camilleiro Iniciado Tá Aí esse cara aqui Ele tem o outro lado Lá dele Que é pra Sabres saborosos Sabres saborosos Beleza Agora tá certinho Eu tava pulando o tier 2 Já direto Aí não tem como Deixa eu salvar agora Que eu arrumei a bagunça Prometo que a gente ainda vai jogar hoje Tá gente Mas eu sei que Pode não ser legal isso aqui Mas pô Eu me divirto muito Que eu estou utilizando O meu exército E como não consegui fazer Antes da live Só o resto eu vou fazer agora Recruta Tá Aqui tá certo Vem pra esse Vem pra esse Eu tô tentando de colocar Esse equipamento Né Então como você É uma unidade de tier 3 Que capacete Que eu posso colocar pra você De preferência Do Zazeray Capceira de conturbante aberto Tá Pode ser Péria de leopardo Acho que não combina Armadura colchurada longa leve Acho que pode ser uma boa Tentar fazer a maior possível Pra não cansar O pessoal que tá assistindo aí Depois eu faço Os mínimos detalhes Só pra eu ter A unidade mesmo É Ah essa lança de aço refinado Eu falei que ia trocar ela Não gostei Deixa eu chamar outra lança aqui Aço refinado Dentada Lança de mameluco É uma boa Aqui a gente pode colocar Só de um escudo pra você Não é um escudo muito bom É só pra você realmente não Sofrer tanto lá O oval decorado Acho que pode ser o oval decorado Se bem que você é um Camaleiro iniciado Não vou te dar escudo não Você tem que sofrer A sua segunda arma Vai ser uma faca de arremesso De treino Porque sim A sua arma Corpo a corpo Um alfanje de estrela E é isso Tá com sela de camelo Tá com sela de camelo né Ok Esse aqui eu vou deixar os arquivos Sem sela Não vai ficar com a sela leve também Sábio saboroso pode evoluir para sábio saboroso pesado Pode ser Pode ser Ok Camaleiro iniciado Tá muito no shape Esse meu camaleiro iniciado Eu tô achando Daí parece que ele tanca muito Eu não quero que ele tenha essa impressão Aí Esse chapéuzinho fudido Me dá mais a A sensação que ele não tem proteção nenhuma Porque é essa que eu quero Aí a variante Põe o turbante aberto Ok O sabre saboroso Sabre saboroso Eu vou ir para Sabres saborosos Pesados Beleza É Aqui A gente pode Primeiramente aumentar o tier né Tier 4 Ver que tipo de arma que a gente acha aqui Sabre longo Sabre de treino Sabre reto Vai ser o sabre longo E o sabre reto Escudo A gente coloca Escudo Do Gival Não Escudo Do Zazerraven Mais fácil Filtrar aqui Mas não tem o escudo Tier com 4 O que é que eu quero ver Nadar Gornada Escudo Oval Decorado Pode ser esse daqui Esse aqui é tier 3 né Pode ser É maior que o escudo que você está usando É Deixa eu comparar Que você está com 60 De uma mão né Esse aqui pode ir para 80 Atletismo Você não vai chegar em um dos lugares Esse aqui pode ser também um pouquinho mais alto Um 30 mais ou menos Agora esse aqui é um 35 Que Que é mais leve que o outro Capa Vamos lá Tira o Tudo menos o tier 4 Tá Escama reforçada Beleza Capaceta Peitoral A gente coloca Colete de malha reforçada do sul Como é que é isso? É bonitinho Vai ser essa variante aí E Colete de laminado de bronze Sobre o jaquetão Tier 5 é o Sabir Ladirin Que é sabroso em árabe Você não foi Eu tenho certeza Você foi no Google Ver isso É brincadeira Manopla de placa laminada Pode ser É que não tem armadura Dos Azerae No tier 4 Para luva Bota de escama Vai esse daí mesmo Ok Esse tá tudo certo Fui do nada Oxe Voltando Saber Ladirin Ladirin Aqui Sinistramente Sinistros Aumentar a força da arma ali mesmo Poderia colocar mais um monte de ponto aqui Mas não tem muito Por que Acho que você pode ter um negócio de arremesso Deve ter colocado um pouco no outro também Uns 45 de arremesso E aqui Isso já tem arma de arremesso E aqui A gente só muda para uma Melhor Se tiver De arremesso Não tem nada Ótimo Temos algum Sabre Tier 5 Sabre Decorado E aço refinado E pesado E sulcado Hum Peraí Ah Assiste aí Do pisavugo Coloca lança para parar Cavalaria Nessa unidade aqui Não vou colocar não Reverso Eu posso fazer Só para lança Isso aqui é Espadona Não Infantelha de Sabre No maior Steel Desert Deixa eu ver Essa aqui Dá 74 de dano Swing 76 81 E 73 Então 81 74 Então as duas Que tem um dano menor Que é 73 E 74 Certo Elas vão ser Essa unidade aqui Que é mais Para tankar Traz o sabre pesado Aqui também E aqui Na outra É o sabre Pesado? Beleza Coloquei igual Sabre Aça refinada Isso Escudo Eu acho bem difícil Ter level 5 Ah tem escudo Redondo de aço Esse aqui é massa Esse aqui Tanca pra caralho Tá A arma de arremesso Não vai ter nada Além de Dessa daguinha Menos que eu pegue De outro level Vou deixar a faca de arremesso Eu acho que a faca de arremesso Dá um Dá um Na parada Vamos ver se tem Armadura Level 5 Pra você Aqui Capacete de bronze Do sul Gostei Gostei Ficou muito estiloso Capacete de sul Do sul Com tiras de couro Capacete de bronze Do sul Com turbante Nossa Gostei de todos Calma aí Vou botar um pra cada Acho que eu selecionei todos Tira de couro Sim A zagaia Só tem a de bronze Forçada Tier 5 Tem bastante opção de peitoral aqui Mas esse aqui vai ser o mais tanque Acho que a zagaia eu posso colocar no do Não Acho que eu posso colocar isso aqui mesmo Aí o outro sabre eu tento fazer com menos armadura E focar no DPS Essas duas primeiras que dão mais armadura Não tem luva do azaray level 5 Não tem luva de ninguém level 5 Ah vai essa mesmo aqui Pra ter Pra ter Mobilidade Bota de escama Ok Ficou bonito hein Ficou estiloso Tem que admitir Tá Acho que por enquanto aqui tá de boa Eu só quero Customizar mais meu arqueiro Que eu não mexo em nada nele praticamente Então ele é tier 3 em teoria né Primeira arma dele é um arco Óbvio Esse aqui é o arqueiro Arco longo não vai dar pra usar no camelo Então pode ser o arco curto simples Sua segunda arma É Flecha 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 penetrante Leve Espada Longo Deserto Vai ser uma Cimitarra Pode ser uma Cimitarra A outra arma Hum Você não vai ter Pode aumentar só um pouquinho aqui a questão dos status de briga dele Se vocês acharem que os status de alguma unidade estão muito roubados Me fala da gente que eu não faço ideia Eu tô correndo tudo por cabeça aqui Mais ou menos como eu acho que deve ser 65 65 Boa pergunta, Meg. Eu acho que não. Ela é um bagulho só seu. Pera de leopardo? Ah, boa. Fica bonitinho. Deixa eu tirar essas tier 0, porque vai aparecer essas armaduras que não tem em ponto nenhum. Casaco de couro, cravejado, acho que é uma boa. Tem que ser armadura leve aqui nesse primeiro, velho. Marjanais pesadas, não. Eu posso colocar essa aqui de level pra essas duas. E pras outras duas variantes a gente coloca... Não veste com magra grossa, não. Armadura colchoada, longa leve. Faz mendigo e coloca todos os status no máximo e governa o mundo com mendigos. Você pode fazer isso. Tem até um negócio aqui em cima. Minha câmera tá em cima, mas você pode tirar a restrição de emitir de unidade. Então, em teoria, eu poderia gastar 215 pontos aqui distribuindo. Mas, tipo, não tem por que gastar tudo isso. Ficaria muito forte. Tá, agora eu só quero que esse carinha com a cama dele iniciado... É... Além de ir pra arqueiro, ele vai evoluir pro camelo... Cameleiro... Experiente. Aí esse cara aqui vai ser o Zika, né velho? Arremesso, quero que ele esteja alto. O camelo dele... Vai ser o camelo normal mesmo. Inclusive, o camelo iniciado era pra estar com o camelo de caravana. Aqui é a mesma coisa, né? Então, ficam aí o arqueiro e o camelo de caravana. E aí o do camelo experiente é um camelo normal. E aí esse aqui vai ter uma armadura mais fortinha. Sela de camelo, né? Ih, tem sela de camelo com carga leve, velho. Cameleiro, leilo. Nossa, isso é muito bom. Camele... Cabeleiro, leilo. Pronto. Muito bom. Não tem como ganhar disso não, velho. Aqui no cabeleleiro, leilo... Já falei como que eu gosto dessas musiquinhas de fundo do deserto, velho. Que ele gostou de ouvir. Mais cortado de aço refinado. Cavalaria nobre, treinamento... Não... Cortado de aço fino refinado. Pode ser. Tem que levar essas belezinhas para um test drive. Tem que levar essas belezinhas para um test drive. É... Guerra do Planalto... Pode ser. Sua segunda arma... Se tiver um escudo, agradeceria. Escudo grande do Planalto... Calória oriental... Calória oriental... Escudo oriental decorado. Uma boa, essa ideia é bom. Alfanje estrela... Não. Você vai ter um alfanje largo. E você sim pode ter uma arma de arremesso aí. Pode ser a Zagaia de lâmina larga. Ok. Aqui agora... Deixa eu ver se você tem que fazer a sua armadura da Zeray para ficar mais único, né? Qualquer um aqui dá 32, então tá de boa. Capa... Bem parecido com o outro lá. Acho que esse aqui eu devia estar colocando Tier 5, na verdade, né? Não. Esse aqui é o Tier... É Tier 1, 2, 3, 4... Ah... Esse aqui é para estar indo para o Tier... Não, categoria 4 mesmo. Esse aqui acho que eu configurei com as mesmas coisas. Eu fiz ele Tier 4. E ele era Tier 3. Tá fácil esse aqui Tier 5, então. Tá de boa. Senão eu tenho que fazer outro Camelo. Quero alguns Camelheiros de Bardiche, só pelo... Pelo meme. E os que tiverem de Bardiche, já que é uma arma de duas mãos... Não vão conseguir usar essa outra parada aqui, né? Então deixo nas costas. Não preciso usar... Alfange também. Mas a Zagaia pode ficar. Então vamos deixar aqui uns... 60 e... 80, né? Gair arma de Acid e Lança. 56... Olha só, aqui só vai ter um Tip. O que vamos... Abre um braço, aqui pode colocar uma dessa daqui E bota Não queria bota de escama, parece que só tem essa o jogo todo Simplesmente a melhor bota resistente Laminada de lanceiro Camisa de malha pesada Lorigas de malha pesada Não combina muito Mar encadeada Boa noite Esse daqui, tem um detalhezinho no peito ali, vai estar um pouco diferente E esse daqui Ok, acho que é isso, vamos levar para o teste de gai essa galera agora e ver se eles fazem alguma coisa Só para falar que a gente tem Calma lá, deixa eu salvar essa brincadeira aí que eu fiz coisa pra caralho O jogo estava salvando, mas mesmo eu não confio no save dele, então eu vou salvar o meu próprio O melhor momento para testar uma unidade nova Que eu mesmo fiz, no meio de três guerras Tier 5 Ué, nem sei o que montar para o tier 5, para ser sincero É do camelo? Apenas que só dá para escolher para ele evoluir para duas unidades Se desse para colocar mais, eu faria mais tipos Tá, vamos fazer um camelo level 5, então Qual que vai ser o nome do cameleiro level 5? Para começar Esse aqui na verdade é o 6, né? Porque eu vou ter montado com base no level 5 já Vai ser 180 70 Cameleiro leilo de guerra Simplesmente maravilhoso A gente apareceu um camelo com um nome muito doido aqui, velho Rolou, sócio lá Vai ser esse mesmo Pena que a armadura não muda muito, mesmo o seno de mod Vai ficar mais bonito Espada de haste Machada executor pesada Gosto Não vai ter uma lança, né? Nossa bagaça Arte Avalanche Lança de arremesso triangular Maninha de arremesso Menauron de aço refinado Pode ser esse daqui O nome da espada, velho Aposentadoria antecipada Sensacional, velho Sensacional Acho que é justo eles usarem essa daqui, hein? Só para saber que o dano da área parece que é muito alto, velho Todos os ataques são meio altos, né? Eu vou botar algum, não Vou botar de duas mãos, não Ah, espada de cavaleiro entalhada Tem uma aqui da minha cultura? Aço tamasqueno, pode ser essa bagaça aqui CAMELELEIRO LEILO DE GUERRA Acho que nem cabe tudo CAMELELEIRO LEILO Pronto Azagai Vai ser essa sirite Que a gente vai arremessar nos amiguinhos Capacete de bronze fechado, estiloso Deve fazer mais variante na verdade, tem bastante capacete aqui Turbante luxuoso Gosto Vai Tá bom, vai Mudura de escamas Malha Achei deveras Estiloso, hein? Acho que a descama é da Vlândia, né? Armadura, se não me engano Provavelmente Acho que é isso Acho que dá pra brincar já Acho que dá pra gente dar uma brincada Talvez só fazer aqui um CAMELELEIRO ARQUEIRO CAMELELEIRO LEILO ARQUEIRO CAMELELEIRO 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 Não Os Tem 3 Vai ser com tribal robustaировa Não, ainda tá Paluma Não, ainda Temos flechas, flechas boas. Só setas pesadas. Opa. Aí eu não tirei desse daqui também. O Tribal Robusto. Flechas, flechas, flechas. Muito escuro, muito escuro, muito escuro, muito escuro. Flecha. Flecha de novo alcance. Metade de aço refinado. Tá, aqui pode aumentar um pouquinho os seus pontos de montaria, pra você ficar mais rápido. Sua habilidade de combate também pode aumentar um pouquinho. Mais seu foco, mas... Mais flechas, mas eu coloquei quatro, pô. Ah, aqui, mais flechas. Tem que tirar os Tears. Escudo pra caralho! Beleza. Aqui já não vai ser mais o cabelo de caravana. Aqui é o cabelo normal. Com... A cela de camelo com carga, eu acho que seria legal só pra... Aqui o peso é um brilho, só pra falar que tipo, ele tá levando o flash na carga, ele vai ficar mais diferenciado, tá ligado? Vamos ver como é que isso fica legal. Não sei se tem como. É... Acho que não tem como não, porque o meu carinho desapareceu, então... Esquece. Agora o cabelo sumiu também. Socorro. Nossa, você não salvou nada que eu fiz, né? Eu acho. Na real, o que que você fez aqui? Calma, mano. Eu tinha o cavador arqueiro. Você tava acostumando em cima dele, velho. Nossa, velho. O que que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Tá meio delineiro. Marqueiro. Tava que eu tô pensando em cima de errado, velho. Ai, que caralho. Tá meio delineiro. Vamos abaixar aqui de novo. Você tava com 60, se não me engano. Mais ou menos assim. Tá. É... Felizmente, só roupa. Acho que eu só mudei até a capa. Então, não vai mudar muita coisa. E as peles. Peles de leopardo que você tava. Beleza. Aqui tá tudo certo. Só só montaria aqui também que... Era um cabelo de caravana. A cela. Acho que primeiro eu vou deixar sem. Precisa ser papel mesmo. Usa no outro. O arco de guerra da estepe. Tá bom. Ahn... Aí, agora entra nesse daqui. Esse sim é o cameleleiro. Leilo. Arqueiro. Aí aqui sobe pra 60. Aqui só pra 85. Aqui pra 60. Arco de guerra da estepe, né? Beleza. Flecha os penetrantes leves. Tirar uns tears aqui, né? Vamos lá. Agora ganha flecha de longo alcance. Um tiror também, pacientes! Eletrita empilhada. Eletrita empilhada. Tier 4. Tem umas leves aqui, velho. Isso aqui é reserva mesmo. Ok, aqui camelinha, camelo normal, a sela normal de leve, porque eu vou tentar sem sela nenhuma, capaceta Essa capacete que é muito Kuzait Turbante luxuoso sobre capacete, eu apoio, fica bonitão Esse daqui pra outra combinar Que pele mais que a gente tem aí, que pode combinar bacana Pele de urso rústica, urso no deserto é meio difícil né, então acho que não vai ficar legal Vamos colocar, acho que esse daqui Luva Abraçadeira de fia, é bom A mistura é aqui só, mas vamos embora Bota com tala É... acho que agora tá tudo certo gente De verdade verdadeira Agora vamos pro teste drive de pra valer agora A gente tem cabeleiro, é isso que a gente precisava Agora a questão é chegar nos cabeleiros né, vamos ver Beleza, já puxei aqui pessoal Curioso que esse aqui como eu tinha customizado ele antes Esse aqui ele tá meio bugado né Não tem como eu desabilitar esse Porque esse aqui não vai evoluir pra nada Acho que não tem como eu apagar ele Seria bom os testes Ele vai me bugar agora esse cara aqui Enfim, vamos ver se a gente consegue Esse cara aqui vai ficar roubando meus holofotes que aí é foda né Já teve erro que eu subiu de leve aqui Já teve erro que eu subiu de leve aqui Antes que eles fujam Mas o Great Book of Grudges Vocês... Se a gente continua cheia Boa noite Boa noite João, tudo bem? Tranquilo? Dois prisioneiros do Império aqui pra gente Arma de haste Ahm... Quando atingi inimigo na cabeça com arma de haste você causa 50% a mais de dano Grande experiência de cavalaria de guarnições de povoamento se governar aumenta 20% Não... E eu não uso o lance de Itália, só tem que ser o de cima O Kratos também subiu de leve, vamos colocar mais dando conta que escudo. Tô bem mano, tava aqui criando nossa própria unidade customizada, eu achei um mod maravilhoso. Então a gente criou toda uma linha aqui de unidades únicas só nossa, para ter mais camelo no exército. Não tinha mais andadas únicas para eu pegar velho, vai demorar um pouquinho assim, agora que a gente colocou no meio da campanha parada. Quase deixando a Rafiza cuidando de algum povoamento meu aí, viu? Eu acho que vai ser bem melhor. Aqui ó, quem tá cuidando aqui mesmo? Robin Hood, né? É... A segurança tá caindo bastante aqui, velho. Por causa de mudança na segurança, seja lá o que isso quer dizer. Lealdar também tá caindo, mesmo com festival e competição. Complicado, velho. Deixa eu ver quem que tá no castelo ali. Fora que eu tô bem na linha de frente com as minhas cidades, velho. Aí complica, né? Aqui não tem ninguém. Acho que vou deixar a Rafiza, velho. Cara da mesma cultura da parada, né? Deixa ela melhorando aí o negócio. E deixa a milícia torando aí. Deixa eu salvar aqui de novo. Deixa eu salvar aqui de novo. A Rafiza falhou, blá, 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 blá. Ah, tá. Eu tô preocupado com essa lealdade aqui, cara. Questão de povoamento. Tem questão, velho. Espião entre nós. Isso que é essa. Estou realizando um torneio em Hazi. Espero competidores de todo o reino. Tenho razões para acreditar que um dos guerreiros participantes, na verdade, é um espião mandado para obter informações sobre as defesas de lá. O inimigo pode pedir a qualquer viajante para agir como espião pelos lugares onde ele passa. Eu vou fazer para localizar esse de agora. Contratei em espiões, pessoalmente. Mas se o participante de um torneio está fazendo perguntas sobre o estado da guarnição e dos muros. Coisas que pouco interessam ao viajante honesto. Bom, isso entre as propostas que recebi. Acho que acreditamos nos nossos homens. O espião deve estar escondido dentro de Hazi. Ao chegar lá, interrompe os habitantes da cidade. Existe outra maneira? Não sei se eu consigo fazer isso não, mas... É que o Hazi está bem longe aqui da treta mesmo. Eu acho que eu não vou fazer não, na moral. Está muito longe. Se eu for lá, eu vou só me ferrar, só. Para de roubar meus recrutas! Para de roubar! Opa, um cameleiro Será que eu vou ter que gastar um camelo Para evoluir ele sempre? Isso pode ser um problema Kundal, ganhamos liderança Aumenta o tamanho do grupo em mais 5 para cada cidade que você controlar Isso é bom Aumenta a segurança em uma cidade mais 5 por dia enquanto espera Vou ficar esperando Rafiza Tática Pode colocar a esquina infantil e causa de sofrer menos dano É verdade, eu estou fazendo de camelo, de fato Vou precisar muito deles mesmo Trinidade da Floresta e não contrato de mercenário, boa Quanto mais gente, melhor Era para fazer uma paz aí, sabe? Aumenta a boca do balão Vamos lá para o Front ajudar em alguma coisa, está tendo um cerco ali Ixi, mas é a Zedou aqui, né? Mal cheguei, já estamos apanhando É muita gente, cara Para brigar Três alcoxias ao mesmo tempo E esse quer continuar ainda Quer declarar guerra no Kozite Eu acho que está na hora de eu sair dessa facção Eu não vou mentir não, cara Os Azirei estão loucos, velho Eles estão realmente ficando loucos Eles querem declarar guerra em todo mundo, velho Só que eu não tenho level ainda para fazer meu próprio reino Eu preciso pegar level 4 Izon, boa noite E aí, meus conselheiros de guerra O que eu faço, velho? Se eu ficar na Zazirei, eu vou morrer Cara, o que está rolando É que o Azirei quer peitar todo mundo Só que agora que eu apresentei para eles o standart Eu acho que eu não posso sair do reino, né? É, então eu me fodi, velho Vai ser um game over fodido isso aqui Eu espero que eu bata em todo mundo, velho Se fosse o mod de sandbox, dava até para sair A gente briga, hein? A gente briga, hein? Eu acredito Ah, eu estou tentando, né, velho Mas, pô, tem três facções na minha porta aqui, velho Eu estou bem na fronteira Estou com muita fé, não Então, eu vou nos botar aqui, velho Yeah, eu vou botar aqui, velho E aí, 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 Filipe, boa noite. Olho pra Cleitinho da guerra. Nem Cleitinho da guerra vai me salvar aqui, amigo. Boa noite. Meus dois cameleiros aqui, gente. Meus dois cameleiros que a gente montou. Ainda temos poucos, mas seremos muitos no futuro. Se é que vai ter um futuro, né? Tô com muita crença sobre isso, não. Ó, a Veronese tem 105 de arco, velho. Na verdade, só tem um cameleiro ainda, né? Esse grande rapaz aqui. Muito bem, cameleiro iniciado. Seja bem-vindo. Cavalry, after troops, stay close. Infantria, forçados, move! Em algum lugar da infantaria tem uns sabres deliciosos aí. Não vou conseguir encontrar agora. No meio dessa galera toda. Não consigo identificá-los. Nossa, tem muito cavalo lá, velho. Você deve se jogar aqui nem maluco ainda, velho. Tem 140 arqueiros pra usar. Arteiros, move! Infantria, forçados! Cavalry, follow me! Provação de luz, follow me! Nossa, vai dar muito ruim isso aqui, velho. Nossa, vai dar muito ruim isso aqui, velho. Infantria! Forçados, nuances que você tem não vai estar aqui. Forçados! Forshados! Talvez! Para você! Arcturne! Volta! 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 Como é aquela formação de... um círculo não, como é que é... uma deixa não... acho que é círculo mesmo Apesar do que a infantele de vocês avançassem, se não ficassem atrás olhando, aí eu franqueava eles Avança a infantaria, vocês estão morrendo lá atrás... que agonia que me dá quando eu não posso controlar tudo Avança, Archer! Avança, Archer! Avança a formação! Você já perdeu a nossa inteira já Tava cheio de vontade de ficar aqui tomando flash Avança, Archer! Avança, Archer! Avança, Archer! Avança, Archer! Avança, Archer! Avança, Archer! Avança! O que aconteceu? Quem dera Nossa, agora... Avança, archer! Avança, Archer! O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Ah, fiz a limpa, hein, fiz a limpa, fala não. Limpei, foda-se. Um carro? Um carro? Um carro? Um carro? Abra ação! Ação! Arruma esse círculo aí, pelo amor do Deus. Ação! 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 Círculo de formação! O que é isso? Move! Use sua habilidade! Arte! Move! Está bonito o circulo! É quase os cavalos, eu acho. Infantil! Mop-men! Vem para o lado! É só vim para cá, velho! Por que vocês não avançam, cara? Na moral! Horses-men! Mop-mop-mop-varr-warr-drub! Move! Fultman! Infantil! Infaner-seal-rule- Satan! Infantil-ieni-sein! Form a Seal-Wall! Ar Inventory! Firewall Rider! Move! All double footmen! Move! Inventory! Mega Shield Wall! Arter! Arter! Vem! Inventory! Move! Cavalry! Não move! Arter! 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 Infanéis! Batem-lhes todos, Armadi ş cover. Se bem que se eu for aqui agora eu vou morrer, tem mais que o que eu tenho Meu aliado ta dormindo lá atrás Volta, 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 volta Os caras não avançou ali, me abandonaram Foda-se Foda-se, mova, mova, mova Foda-se, volta, volta Entretem Foda-se, volta, mova Nossa, que inferno Foda-se Confira-se Foda-se Meu Deus do Céu Corre a gente pra caralho A gente tava mal bem Que tristeza na moral Batalha ganha, quase sem baixas ali Era só o cara ter vindo Eles ficaram olhando até começar a correr Ah, eu quero jogar essa batalha de novo Vou perder meu exército inteiro por causa dessa máquina não Deixa ela se matar primeiro e eu vou depois Ah, se foder Pô, a gente tinha cercado os cara Era só atacar Ah, ó Ah 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 É, eu morrei todo mundo de qualquer jeito ali. Realmente achei que ele ia avançar comigo ali, depois que a gente servou eu não posso flechar todo mundo. Faz parte, faz parte. É, tá demorando esse load, hein, velho? Tá demorando tanto? Já crashou? Não. Ué. Se for barulhinho de guerra, é porque que tá carregando. Ah, uma coisa que eu ia tirar aqui que eu lembrei. É, nas opções de mod não deixar a máquina usar desmembramento, velho. Porque aí trava menos na batalha. Foi linda a limpeza da cavalaria ali, viu? Aquela ali foi linda, velho. 91 cavalos se jogaram no circo e morreu. O problema é que tava vindo gente de trás também, Felipe. Eu ia tomar muito ali, velho. Se o cara tivesse tacado comigo, a gente tinha matado assim, ó. Porque a minha infantil realmente tava limpando todo mundo. Então se ele tivesse lá flanqueando só segurando uma parte pra não precisar botar com todo mundo de uma vez, teria sido maravilhoso. Supremacia do círculo agora, velho. E aí ela tá fudido a nada, Azon. Eu perdi porque meu aliado é burro. Aí agora eu voltei pra me preparar pra burrice dele. Infantil, marcha! Eu acho muito bom. Ele tem 148 infantilhas. Ali tem 160. Ali tem 140 arqueiros. Só que ele deixa o arqueiro lá e fica parado. Vai infantilha, vai de pra cima. Não tem como, Meg. Na campanha eu dei a bandeira pros Azirain. Então a gente vai jogar até a nossa morte. Se você entregar o estandarte do dragão pra eles, tem que ficar até o final, velho. Futebol! Vamos avançar o círculo pra cá. Pra eles achar que vão pegar a gente isolado. Pra eles achar que vão pegar a gente isolado. Infantil! 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 Eu tenho que ficar lá brigando com as tropas dele, velho. O negócio é matar esse grupo aqui, velho. É o que eu posso fazer com os meus números. Não tira bem. Virar o rei é difícil, hein? Está perdido aqui, amigo? Arteiro! Estrela! Aconte! Perder! Vem! Acho que não tem como fechar mais Nada para fazer, mas é muito bem posicionado na seguida Fora, soldados! Move! Fora! Move! Formação de vida! Fora! Círculo, frente a frente! Fora! Fora! Move! Dá para ver o círculo que eu estou desenhando Fora! Abelrei! Fora! Soldado! Fui mexer e ficou pior Arthur! Move! 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 Que estratégia é essa? Os arquivos chamam a atenção deles E a gente limpa! Vamos lá! Vamos lá! Faça suas coisas aí Flávenes! 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 Mata todo mundo! Estão curtindo! Estão curtindo! E... viro! Estão escondidos! Estão escondidos! Ok, ok Ainda estamos no game A afirmação foi pro caralho Mas está tudo certo A afirmação foi pro caralho 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 Aí Agora ele se jogou na infantaria Nossa, que ódio que eu tenho 30 infantarias e o cara se jogou Não é possível, velho Ah não, velho, velho Mano, é muita burrice, velho Quando a gente tinha o dobro De números, o dobro Você não fez nada velho Que incompetência, meu Deus do céu Enfantador, faça a espalda da espalda! É só um milagre agora, velho Enfantador, dê-los ajuda! Lugman? Cê? Cê? A cê? 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 Vamos lá. Eu só perdi todo mundo usando essa brincadeira, graças ao meu aliado incompetente. Quer ver que eu vou ganhar 3 de renome nessa brincadeira? Você está morto! Você está morto! Grande facção do Calango. Você me fala que eu tenho uma equipe de médicos. Cara, você tem ajudantes. Equipe é uma palavra muito forte. Eizem, senhor do exército do rei dos camelos. Glória ao rato. Glória ao camelo. É isso, exatamente. Boa noite, legião. Pô, teria sido tão mais fácil, cara. Sério, teria sido muito mais fácil. Se o aliado não fosse incompetente. Tá, só perdemos 19, velho. Menos mal. É, eu coloquei você... Ih, caramba. Eu coloquei você... Você só não é capitão do grupo, Zul. Porque a outra tinha 100 de arco, né? Eu achei que o melhor disso é ela. Sobrou 8 ainda. Tá bom. Vamos lá pegar os 8 restantes. Seja lá quem for. Deve ter sido o general que saiu correndo. Depois da cavalaria ter sido dizimada. Aí sim, legião. Faz fantasia da hora, velho. Vai do quê? Luz formação. Luz! Everyone! Ataque! É importante matar os cavalos. Mas é importante matar os cavalos. Hummm Parece que você nem é líder de porra não é? É só um cavaleiro foda que se sobreviveu Top 10 batalhas difíceis Sempre que eu tinha que lutar isso Eu ganhei 23 de renome Eu acabei de lutar uma batalha Que era 600 contra 700 Eu ganhei 20 de renome Essa batalha era 40 contra 8 E eu ganhei 20 de renome Isso não faz sentido Não faz sentido Nossa, você vai do medigo do pânico? Pouca gente vai pegar as fantasias R2, boa noite Cliquei já Vem comigo Tem muita gente aqui Vila Trude Isso parece importante Melhor que o negocinho Ah, não é a família principal não Fazer bastante prisioneiro Fazer bastante prisioneiro pra ver se a gente consegue fazer a paz Fazer bastante prisioneiro pra ver se a gente consegue fazer a paz Trataria veterana Religioso, cavalgador tribal Pode ser esse guarda de caravana aqui Pô, 91 prisioneiros eu não vou poder levar tudo Que tristeza hein É aqui que vem o dinheiro né velho Olha lá ó Bom Bom, agora naturalmente a gente volta Pra guardar essa galera aqui né Depois desse pau que a gente tomou aí Quer dizer, a gente bateu na verdade Mas tá bom Vamos salvar aqui Porque meu amigo Muitas emoções agora Eu acho que eu fiz bosta Eu acho que eu fiz bosta Eu loadei a parada velho Ah não mano Eu loadei a parada cara Ah meu Deus Eu acho que salvou automático pelo menos Eu acho que salvou automático pelo menos Espera Nossa onde você puxou velho Nossa acho que ele não salvou velho Meia noite e 5 Meu Deus velho Da onde que eu sei velho É quando eu terminei de matar os caras velho De montar minhas unidades Bicho burro totalmente velho Nossa cara Lá se foi toda batalha maravilhosa que eu ganhei no lixo Na moral E não salvou automático ainda Ai que tristeza cara Isso aqui é antes da batalha né Espero que você resolveu tomar isso aqui Ah vamos lá vai Rapidinho de novo E ai Fire Boa noite Tudo bem Obrigado pelo follow Acabei de fazer uma burrice aqui Que eu não salvei o jogo e loadei Após uma batalha sinistra Que merda hein Ah sei lá hein filho Pareceu duas batalhas separadas É estes Complicado Ligão O inimigo está usando táticas Estão lutando contra o tempo кольку Se ele morre tudo Fernanda depois Cavalry! Formed soldier move! Infantil! Forchers! Forchers! Cavalry! Forchers! Forchers! Vixe, mano, eu nem vou em festa, não! Vixe, mano, eu vou em festa, não! Os meninos e grupos estão próximos! Soldados! Move! Forchers! Forchers! Segundo oluyor! Move! пой! Machos! Move! T Persovi! Atch- Vamos lá. Não tem satisfação melhor que atropelar os caras aqui. Vou deixar a minha fantarela quietinha e ela precisa respirar. Só sai passando, morrendo todo mundo, foda-se. A ideia é bugar meio que os jogadores dele mesmo, pra eles não fazer nada. Primeira pessoa, vou ficar mais loucura ainda, vamos lá. Não dá pra ver nada. Ainda tem cavalinha vivo, então seguimos firmes. Avança meu círculo. Vai pra cima, o cara está com vantagem pelo amor de Deus. Preguei a batalha, velho. A galera sofreu um pouquinho, né? No, 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 no. No, no, no! É difícil. Infantrega, move-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Não dá pra ver nada. Eu acho que eu tenho medo de Vlander, amigo, eu tenho um Camelo, porra Eu acho que o segredo pra ganhar guerra era só tacar, né, mas enfim, meio que tá ganha, eu não sei quando caiu Eu acho que minhas investidas de Camelo foram tão fortes que eu acabei derrubando até minha própria live Nossa, errei bonitos Agora a gente humilhou eles aí Uma humilhação aqui só agora E agora eu não ganhei nada de renome, hein Nossa, cara, que ódio, velho Eu ganhei a batalha pros caras, velho Como é que eu venço isso de novo, velho Eu perdi quatro caras, velho Porra, eu ganhei a batalha inteira pra eles, velho Não apertei nada errado não, Legião, foi o meu Camelo que derrubou a live, velho Estou triste Aparentemente eu não peguei nenhum prisioneiro agora Deve ter ido tudo pra eles Tá Salvar Quero salvar, obrigado Sim, quero salvar Obrigado Sacrificar o Camelo por quê, velho? Você não viu o estrago que ele fez na batalha? Carregou Ahn Aqui não ia dar pra colocar mais nada, né Taxa de voluntariado de tropa de cavalaria Mente em 30% das cidades que seu grupo governa O brasileiro do seu grupo tem 50% de chance de menos de fugir Gosto aqui também que ajuda minhas fazendas Os escravos não escapam tanto Ele derrubou a live, mas ele derrubou uma linha de frente inteira também, você viu? Simplesmente foi muito Eficiente no que ele faz Mais respeito aí, por favor, né O cara destruiu a linha de frente dos caras Estando Estando Ainda Estando Ainda 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 Eu Eu Come Ainda Que Vamos lá Até o Império Você tem top Apoio! Soldado! Deixa eu batalhar na vila Arte em frente! Cavalry, move! Voltar em frente! Ah, ok Soldado, maker, move! Kill them all! Cavalry, follow me! Já não consegui recrutar muito porque tive que vir para o front Arte! Move! Acho que o que eu recrutei até morreu Traga o estandarte, rapaz! Ninguém se machuca! Só você! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah, eu faço que o meu cabelo voou! Agora eu vou responder... Vai, vai! Na verdade eu vim da batalha e fico do ponto com a Vlândia, nem se impere aqui Esperando que tem gente pra caralho Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu Quase que eu fui Vai minha infanteira, você tá muito desmotivada, vai pra cima Vai com vontade Vai com vontade Jovem, fidalgo, batalhando Esse cara é importante hein O cara que tá preso no banheiro aqui aparentemente Como que ele entrou ai? Como que ele entrou ai? Meu Deus Que que ele entrou ai? Como que ele entrou ai? Você é um cara? Eu quero que ele entrou ai? É o cavalo da X-Men lá. É o cavalo da X-Men. Como você entrou aí? Que comando de matar o cara? Tem que ver comando de matar o cara. Não sei como é que é isso. O cavalo dele morreu, mas ele tá ali ainda. Deixa eu recuar. Eu perco a batalha? Eu tô mais surpreso como é que ele entrou aí, velho. Consegui dar um dano, consegui dar um dano. Foi mais um dano. Aqui tá indo, de algum jeito. Eu tomei dano, velho. Batalha mais heavy pra tomar casa, velho. Não, ele entrou aqui com o cavalo. Aí, matei. Ele entrou aqui com o cavalo dele, velho. Que coisa, hein. Mistérios da madrugada. É, minha caravana, obviamente, não vai ficar viva, né? No meio dessas quatro guerras. É impossível que ela fique viva. Foi só sair que o cara morreu. Ah, 28. Acho que a gente baixa essa galera aqui. Ai, deixa eu botar o despertador pra poder trabalhar amanhã. Ah, delicinha, né, velho? Só desgraça. Agora é isso. Tchau. Só formam a wall! Troops! Give'em hell! Archers! Move! Eu não sei quanto você acha que eu ganhei como era este, mas queria que fosse isso ai Só tem arqueiro aqui Camilo voador Não me entrega, não me entrega Camilo voador 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 Ele vai precisar voltar urgentemente Para repor Fiz o estrago que deu Pô, ainda tem gente aqui, velho Vamos lá, né Tentar pegar algum nobre aqui Que não veio nenhum Tá aqui três exércitos Ah, o de 90 estava parado lá atrás Estou sem líder de grupo aqui Para enfrentar ele agora Mas está de boa Não tem muita cerimônia, não tem muita gente Eu não posso cair aqui, senão vai dar bosta Então, não vou nem me meter Ah, vamos me meter assim Só tem cinco arqueiras, vamos embora Já me joguei em cima de cem arqueiras Não morri É quinze de renome, velho Uma batalha desse tamanho Tá doido Uma benção Legal, qual que eu matei três exércitos Na primeira batalha Não veio nenhum nobre Nessa aqui, provavelmente, também não tinha nenhum Matinho Você não é bem um nobre, né Você é um mercenário, eu acho Facção pequena, né Não chega a ser um mercenário Emílio Alcar Você salvou nossa vida de novo com o Dalser Não tem amigo como você Nem sei quem é você Acho que é o cara que perdeu a batalha pra ele e foi capturado Tá, pega esse daqui Esse daqui Tá, arqueira ser rei Guarda uma meluca Opa Tá, tem uma galera que subiu de leve aqui, hein Muitos Cameleiro descamelado subiu de leve Vai virar cameleiro, óbvio E cameleiro iniciado vai virar cabeleleiro leilo Level 1 Vamos lá Agora eu tenho dois camelinhos Nossa, calma aí que veio muito prisioneiro Se não vai todo mundo fugir Na verdade, deixa eu mudar os mais lixoso, né Bora Tipo você Você Tudo que não for infantaria a princípio Porque cavalaria é mais cara pra vender Cara, tipo Nossa, você é meu melhor amigo Resposta do cara que resgatou Nem sabia quem você tava aqui Mas como você tá aí, ótimo É, é basicamente isso, cara Transcrição e Legendas Pedro Negri